Fala aí galera, tudo bem? Então, vamos continuar aqui o episódio do Assassin's Creed 4 Black Flag Eu acessei a frota Calway e peguei um pouco de dinheiro que sobrou dos navios que trouxe Então, tô com 21 mil, o que eu vou fazer nesse vídeo? Vou completar a caçada templada de Havana E comprar uma espada e uma pistola avó Vou comprar essa daqui Vou comprar também Ah, não tem mais o que comprar? Ah, ótimo A vestimenta, eu vou usar, sabe de quem? A de Condor A carga, não vou vender não Vem de caça, vou deixar aí Tem uma vestimenta pra fazer aqui que eu olhei antes Que é a de caçador Precisa de Bujo Vermelho e Jaguar Branco Já tem o Jaguar, o Branco Bujo Então, vamos fazer Pronto, tá feito Agora vamos equipar de cola Galera, também tem uma coisa muito interessante que eu consegui É, foi eu conseguir A DLC de volta Da Ilha Negra Só a Ilha Negra E é, três baús De DLC lá Mas a Ilha Negra também Então, nesse vídeo a gente vai fazer isso A DLC e a caçada templada Se der A de Nassau também Então, voa lá Vamos começar com a nossa amiga Que eu descobri que ela é tia de Aquiles Próximo 3 Rona de Lisboa Corrida Arramentista Próximo 3 Descobrida Arramentista Bom No último vídeo a gente pegou um ladrão Que tinha o nome de um templário Chamado Hillary Flint É um templário Vai matar Ele deve ter achado Seguindo E também nos ajudamos A nossa amiguinha aqui Na plaga da suborção E agora vamos destruir Os armazes de pólvora Do templário Que a gente até agora não viu o último Mas não sabe o nome E ele se chama Hillary Flint Então, vamos lá Vamos fazer com o negócio Um pouco estelf Ele vai subir aqui Provavelmente Não Vem aí Tem essa frase Com a minha cara Você é eu quem não subiu? Mas fazia assim Droga Droga Maldito espírito da puta De duas vezes Mais ainda Vamos lá Agora senta os morridos Vamos incidir Agora vou vazar Já foi um Agora vamos para o número dois Que é o cocô Haha Eu achei graça Então, vamos lá Cristófio não deu Então, vamos lá Para o brutal É impossível fazer Cristófio Já tentei várias vezes Ou não Ou será que é possível Acho que é possível É possível Consegui tudo Já foi dois Vamos para o próximo galera Vamos fugir aqui dos amiguinhos Que não são nada amigáveis Pronto, eu acho que agora fugimos Então vamos ver Vou esperar fazer o estudo Ah, vem cá Vem cá Como é uma espada Pelo visto eu não tenho que transferir isso aqui não Pronto, agora se deu certo Vamos fugir Vamos fugir Cinco, quatro, três, dois, um Fuck yeah Uma próxima missão E o nome dela é O fim de Flint Parte 4 Parece que é a última Pelo fim de Flint Aparece no meio que é a última Vão andando Vão andando mesmo que está pertinho E eu tenho a mãe Vão escalar Só que não Conor em Havana Quando isso vai acontecer Nunca Porque Conor nunca mais vai para Havana Nunca foi Ou foi Peraí que agora eu acho que eu vou precisar um pouquinho Depois eu faço aqui Conor foi para Havana Aí o pessoal vai lá zoar Sim Olha ele aqui Aí mostra a verdadeira Pode Olha lá Tudo de tempo Normalmente o pessoal faz isso mesmo Acho que é só a missão de cima É do ano Resultou que o poder daquele templário é uma atração que ele tinha A única coisa é repetir o achado do óleo Que é o próprio Flint Fez algum plano em mente? Irei com o Matheus A ferida causou febre em Bruna James Nossa É a dor de Rue Rue É do ano Sim Então ela vai dar a volta Quer dizer Ela vai distrair ele Ela disse que vai cercar ele Preparar o ataque Tem que cercar ele por aqui Vixe, estou uma bardinha na mina Vamos lá Vamos matar ele Ele morreu Muita sós Engraçado É, Matheus, o tempo vale o chefão E agora é para fugir de todo mundo Você não se escapulha Rápido, você não se escapulha O guarda diz Escapuliu Ela falou assim, querendo, querendo Pronto, o fim de frente Armadura tem Câmporas de caçadas templadas para pegar chaves templadas E desbloquear armadura tem Duas das simples chaves templadas Adquiridas Ah, então acho que a gente terminou essa sequência de caçada, galera Foi sumir Terminamos Vamos ver aqui Ah, sim É uma coordenada que o cara me deu lá Que é para procurar O baú de DLC Ele disse que tem um aqui Na ilha Sandras Do GTA Rui, Rui Vamos correr no infinito Amém É, aranjo de cor Então, tem três baús É uma ilha chamada Ilha Cabo Ilha Andrias E Ilha Crooked Ilha da coordenada lá É 584 Não sei o que lá Depois eu vejo aqui no cavalo É 590 Eu gravei já Então vamos procurar Esse baú de DLC Aqui na ilha Do GTA São Andrias Vamos procurar A caçada Ao baú do conteúdo Exclusivo Parte 1 Vamos marcar essa ilha Vai ser difícil Achar o nome dessa ilha gigante A ilha não é gigante Ah pronto Já cheguei Ó Ó Ó U U L C Não é D L C Mas O nome Tinha que ser DLC Não sei por que não é Não perguntem pra mim Tem 3.500 reais Desse mago lindo Agora vamos para a coordenada da ilha Que eu não sei o nome Ilha Cabo Ó Me parece Que é aqui Ali está Então vamos para lá galera Pegar mais um baú de conteúdo exclusivo Que eu consegui Redimir Pela segunda vez Já tentei 3 vezes Aí da terceira Eu consegui Não foi na quarta Não foi só na segunda Ah não sei Só tentei 2 vezes Só Da terceira Carregou Só que não foi Aí na quarta Eu fui gravar esse vídeo Apareceu Então vamos gravar A VLC da Ilha Negra Hoje Com o nosso querido Conorqueu e DJ Ah vamos melhorar o navio Vamos ver o que nós podemos melhorar O que você dá para o de canhão A única de lado não pode mais Nem tem provação Porque não tem os 500 Os 200 do terceiro Apareceu Eu vou mudar daqui a pouco Porque a DLC Vem com Alguns Conteúdos para o navio E para o Poedas também Então vamos navegando até lá Eu vou usar pegando Para lá O botinha parece Imagina se eu fosse pela coordenada E as vezes Chato Eu vou começar a musiquinha Do barco a rima O que eles cantam o barco a rima Quando vai Caçando É legal Então vamos lá Pegou uma ULC Que era para ser DLC Mas é ULC Por que tem um U Eu não sei Ele era mais bastante grana No último vídeo Olha só que apareceu A baleia branca Só que não aparece para marcar no mapa Não sei por que Só apareceu uma Aí eu não podia Caçar Porque eu estava Muito atrasado Na memória Mas agora que notou mais Não aparece nada Terminando também Concluindo o desafio De concluir 25 lições Da frota Quebrou Foi quando eu peguei lá A frota Aí apareceu lá Então vamos para ele A Crooked Deve ser aqui Nem viu que tinha Outro baú Aí eu acho que ele tinha dinheiro Porque eu estava com 5 mil Mas eu vou ficar nesse aqui então Parabéns Você desbloqueou As rapieiras alemãs Ah Então Eu vou usar No próximo vídeo Volte para a ilha negra No próximo vídeo Então vamos para lá, mais de 2.000 metros, batendo um papo com a galera. Então vamos lá, pode ser o domínio viu? O que é que você quer? Olha que legal! A galera está naquela cenário? Olha que legal! Oiee. Oiee, 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 musica legal. Oiee, musica legal, você canta direito. Aí estamos chegando rápido, graças ao Gralha Se fosse o Aquila ainda estava lá Eu não tenho nada contra o Aquila, o Aquila é até forte, né? Não precisa de tanta melhoria, mas quando precisa É duro, cara É duro 10 mil pra comemorar o quê? Metralha, aquela porcaria Mas o Gralha, as melhorias estão bem mais do que O Aquila é uma posição para ele detonar o local de gente sem melhoria É um bom navio, mas é muito lento Vou fazer esse priorizar duas vezes Uma perseguição lá no Randolph Parece um navio assim Porque o Aquila é muito lento, cara Até o Randolph, que é gigante Navio lá grandão, acho que esse era o nome De um templário lá Aí foi Duas vezes É até um negócio que Para virar o navio, ele é muito lento Eles melhoraram isso no Gralha E no Rogue também Encontre os tesouros do Capitão Morgan Vamos lá, galera Já começa aqui caindo Fazendo muita merda Então O que temos que fazer aqui Encontre os tesouros do Capitão Morgan Porque são as DLC Gratas ilustres Eu não tenho ela toda Não tenho ela Nesse DLC Eu só tenho uma ilha negra Porque eu ganhei de graça Então vamos para cá Ah, um Um armazém Nossa What? Vou ter passado a chave Beleza Vamos encontrar aqui nesse meio Nesse pântano Aí ele é mandado por britânicos E não por espanhóis Por quê? Eu não sei Levei embora Então foi inglês Eu não encontrei esse cara Um alto Ele É uma missão sigilosa Nosso cara não viu Alarme não Nenhum sensuado Bom, galera Para saquear esse armazém É fácil Já mostrei É só você pegar Conor Que dá sorte Só que não Sabe o que interessa Mas esse é o espaço Sem disparar O símbolo de alarme Desafio Aves Tego Não adianta Só um alarme Que eu já Complei tudo Maluco Reforço Na caminho Bane-se Vamos dar um sincronizado Aqui Para ver O que tem no mapa Já achei um baú Aqui tem o rindigote Do Capitão Morto Rindigote Pelo que eu saio Com a roupa Então Os pequenos A roupa Do nosso querido Capitão Morto Aqui Eu não sei quem foi Tem um Dois Vamos ver Vamos ver aqui Esse baú O que é que tem 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 284 Eu fiz igual Agora No armazém Galera Tinha a pistola Do Capitão Eu passei rápido ali Mas eu vi Tem as pistolas Do Capitão Morto Vou usar elas Vou usar elas Porque no vídeo Eu já tenho 4 Luís Usando a sua pistola De tambor Deve ser um saco Que dá Usando a mesma pistola E eu já fui detectado Não precisa Já saquei o armazém Essa espada é gigante Stop nada Tem que stopar você Eu falo galês Não inglês Eu sou Edward Kelly Ha ha Então completamos aqui a ilha Tem as velas Do navio negro aqui Vamos usar elas E o crostol também Legal Depois de matar Esses caras aqui Eu vou sair Pro gralho ali Então vamos lá Fiz um espaculo louco Aqui pra sair Sem ser visto Vamos voltar aqui pro navio Com o barquinho arrimou Voltamos Não sei como eu queria Esse parkour Mas tudo bem Foi bem estranho Vamos ver aqui as roupas Do que é que tem Pistola Quer dizer Espadas Temos Essa aqui Cadê As alemãs Essas aqui Temos os animais Ah galera Tem na Flórida também Bem lembrado Tá pensando assim Tchau Tem alguma coisa faltando Era da Flórida Vamos usar aqui A pistola Do Capitão Mota Bora ver Só o Hidgot Bacana Gostei Vou usar No próximo vídeo Antônio Anties Vamos ver O que é que Termina a vida Vale encadeada Velas Velas A vela do navio Oh bacana Cara Acrostolio Nossa Tive um bom tempo Gostei isso aqui Caraca Que bacana Velho Da hora Aquele ali Muito da hora Então vamos Então vamos A papo no mar Essa tripulação É um recurso importante Já sei Para abordar Pronto Que exploramos Black Island E agora vamos Para a Flórida E aí galera Eu pensei assim Poxa Tá faltando alguma coisa Eram quatro itens Mais É Eram dois itens Mais um É Poxa Peraí Dois de dinheiro Mais dois itens Dois morros de dinheiro E dois de itens Aí se eu peguei um item Aí eu pensei assim Ué Cadê o O outro Me lembrei Tá lá na Flórida Vamos lá Vamos lá Pronto achamos Você agora está Entre os cem melhores Assassinos Mortais De gozo Caralho Espadas Douradas Inigualadas Minhas preferidas É sério Não estou Estou Não Eu amo Essas espadas São rápidas Tenho o meu Como preferido Que é o número Dois E a velocidade É boa E o dano Também Galera Eu estou Entre os cem assassinos Mais mortais De todos os tempos Todos os tempos Ou seja Do mundo E de todos os tempos Desde que lançou o BF Bom, galera A próxima casada Tem que estar logo aqui Tem que estar Um abraço. Um abraço. A casa da Natal logo ali. Pegou umas duas espadas. Alguma que eu vou fazer uma história do navio. Eu tenho um mapa do tesouro que indica esse local. Espera aí. E é meio que tesouro que pode fazer. Tem um 633, 774. Vamos ver se é isso. É ele mesmo. Agora onde fica? Ele fica no pé de uma árvore caída. Do lado... Se você sair da mansão, vai do lado esquerdo. Se você entrar pelo lado direito. Então a mansão vai para o lado. Depois quebra do lado que está aí. Do lado esquerdo. Ele está lá. Vamos ver o que é isso aí. Mas primeiro... Depois eu pego o áudio. Ó irmão. Travers. . É. É mesmo que trabalhe no carro do vento, conhecido como A, poderias eliminar o seu nome. Oh, eu posso ser empeitado a dinheiro. Como o valor? Por acaso, a nossa devia estará buscando o fechado tem bar, não é? Bem, sem medo, ninguém juntará as edições de A. Se eu te disser, começar. Eu vou usar o meu nome. Então vamos matar logo o cara de vez Legal, mas isso aqui deve ser rápido Hum, eu acho que não é estranho Mas parece que vai ser rápido Vamos encontrar os amigos de Aptom Que o cara disse que é templado E ele pode ser bem Ninguém sabe de lá não Vamos com a conflada e roubar o cara Muamba Roubeu os caínes Agora eles vão olhar Vamos mostrar aqui É nóis de bebão Esse cara foi muito engraçado ao mesmo tempo que são fodas Eles tudo por você É um da faca Dois da espada E um do machado Escute meu filho Porque Vamos ficar por aqui mesmo Um cara disse que tava fazendo O cara disse que tava fazendo Muamba Os cara tão começando com o Muamba E disse que o Teclario trabalha com eles E que ele tem mercadorias Nós estamos eles aqui Vamos encontrar Aptom Travers Eu falei Travis Porque o primeiro nome é a cabeça Que é o nome daquele cara Ah é Travis Caraca É Travis mesmo Sims assim matou Tá bom Puxa Eu pedi com o que Eu pedi com o que O VCR Droga do meu irmão Nós trabalhamos juntos E o que tu mataste Não era o teu nome Era o meu que entregava Não me culpem Foram ordens do teu irmão Como que eu não tenho Não sei amigo Só estou atrás de uma chave Tem planha Qual que E por que eu confiaria em ti Toda vez o pessoal Te mostrarei What Então Fomos tornados pelo carinha de capuz preto E que na verdade Era o líder da sua porção Era o cara de capuz rubro Entenderam né Um cara de capuz assim Um cara de capuz assado E de cozinha Eu acho que vou usar a roupa Do Ezra Auditoria No próximo vídeo Mas como no próximo vídeo Vamos capturar fortes Eu não acho que a roupa de Ezra Seja bem apropriada para isso Eu não vou adiantar Com capuz no mar Deixa a votação aí A de cor eu não posso mais usar Só se Sei lá Não é um problema Vem dar sempre dinheiro de sol O outro irmão O de capuz rubro Não conheço Então o cara de preto é irmão dele A família Travers O cara se apaixonou Por uma mina que é templária E pirata E esse carinha daí Não gostou Porque esse carinha ainda assim Não podemos Tiremos a descontemplar isso E agora vamos conversar Cínicamente Um com o outro Oi, Oi E agora é Cínicamente , history F important Ir u Mata o ladrão furtivamente. Furtividade é meu segundo nome. Pronto, morreu. Pronto, morreu. Pronto, morreu. Bom, eles são irmãos e eles estão conversando. Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cacina de burros aqui. Vamos escoltar um amiguinho aqui. Ele tá bíblico, então tem que ter cuidado. Vem fazer merda. Tá falando que é de merda, hein? Eu tenho que pagar as serias para sair. Ou então choque, se conta. Eu tenho que pagar. O cara tá vindo muito devagado. Não tá bíblico, relaxa. Defenda de novo. O que foi? O cara vai mijar? O cara vai mijar. Porra. Acho que vai acontecer com esses caras aqui. E... É só eles bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, foi legal. Agora vamos ver que a missão deve ser a última. O nome da missão é Rainha dos Piratas e Rei dos Tolos. Depois eu vou pegar aquele baú que tá aqui nação. Depois dessa missão. Rainha dos Piratas e Rei dos Tolos, Caçada Templária 4. De nação. Hum, pareces melhor toda a última vez. A bebida foi passando e comecei a enxergar melhor. O Ding desviou do irmão que precisa ser doido. Mas Vance também me traiu. Como a nossa sila só traz saudade sendo unida. Como o monte. De qualquer forma, um dos dois está caçado Templária. Está visivelmente perturbando. Deixe-me cuidar disso. É, então foi isso. Vamos localizar Vance. Vance. Ele quer que a gente baixe. A Jing Lang. E mostramos. Espera aí. Olha aí galera. Tesouro. Vou deixar a marcação aqui para vocês. Está vendo aqui o mapa? Olha só galera. Eu estou aqui com o Edward. Aperta do panorama. Logo aqui. Gravem aí. Vou deixar aqui 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Eu sou muito cagão velho. Então vamos lá. Belas cinzas. Vamos por aqui. Eu quero ser mais seguro. Tem menos guardas. Depois a gente procura ele. Vamos escolher a área primeiro. Aperte ele. Aperte ele. Seu trouxa maldito. Não deve matar ele não. Morreu. Morreu com a boca aberta. Pony5. Seu trouxa maldito. Com certeza. Sim. molhando as cuecas como diz o fluxo essa mina corre corre mais do que ela vai enfrentar a gente ela enfrenta a escada também que louco agora vamos enfrentar ela imagina só a rainha respirada tem glória tem lutada por um mapa falso foi a culpa da minha gente é mesmo? sim eu roubei o original as duas metades estão com meu marido seu marido? meu nome é melhor que esses todos então foi isso completamos a caçada temprana e agora temos que depositar chaves lá na grande inágua vamos depositar galera o vídeo já está acabando porque era isso mesmo que eu queria gravar foi bem legal estendeu até mais um pouco do prazo foi bem interessante fazemos caçadas conhecemos histórias de amigos amigos em encrencas e ajudamos eles pegamos a nossa querida chave e agora vamos correndo aqui olha a dancinha de comemoração são cinco chaves galera só faltam duas peguei uma que era com Juliana Ducas que a gente pega lá naquela missão da único louco na hora que ele vai dar o requece que tem parte dele aí ele pega a chave é um naquele templário de lá de frente uma nessa tal de Jimmy Lang é o Inácio e a mano é quem destruiu uma na ilha uma ilha desconhecida mas foi bem legal gostei entretenimento bom quando fica só naquele negócio de baú baú ele vai dar uma missão adicionalzinha que ficou bem legal mesmo vamos fazer essa renovação que custa seis mil não vou fazer mais nada pronto a fachada da mansão foi renovada pronto agora só faltam duas então galera é isso aí eu vou ficando por aqui Edward também tá na roupa do seu neto isso aqui é disponível por um pequeno truque do ônibus e também só jogar a 603 zerar ele você pega essa roupa zerar o brotherhold 1 no rug é a mesma coisa sem dinheiro zerar o black flag com o legal traje do Edward então é isso galera eu vou ficando por aqui nesse vídeo da Assassin's Creed 4 espero que vocês tenham curtido um abração pra todo mundo e até a próxima falou